Reunir a família, os amigos para participar de concertos de Natal é uma tradição em muitos lugares. No Rio de Janeiro, o local escolhido para celebrar o nascimento de Jesus por meio da música foi especial. A tradicional Igreja da Candelária. Igreja de Nossa Senhora da Candelária, centro do Rio de Janeiro. No altar de uma das mais tradicionais igrejas da cidade. Música para expressar a beleza de Deus e celebrar o nascimento de Cristo. O Natal, ele traz esse espírito, esse amor, essa fraternidade nas pessoas, né? E nós chamamos de espírito natalino. Então, assim, música e Natal tem tudo a ver por isso, porque é puro sentimento, pura emoção. A realização de concertos em igrejas já é uma tradição em diversos países da Europa, como França, Itália e Inglaterra. No Brasil, o costume ganha força e atrai um público cada vez maior. A música faz parte, né? E Natal e música é uma combinação perfeita. É o que encorpe, eu acho que faz parte do Natal a música. Os concertos ajudam a despertar a alegria do encontro com Jesus, luz dos povos. E se o Salvador é quem vem até nós, devemos nos preparar bem para a sua chegada. Festejar com música na igreja é uma alegria para quem ouve e para quem toca. Garante o violoncelista alemão Benedikt Klockner. Na Europa é comum termos concertos em igrejas. Eu gosto da espiritualidade e da sonoridade destes locais. Aqui conseguimos projetar melhor os sons e atrair o público com a beleza da arquitetura e também da pintura. Na leveza dos dedos da ucraniana Ana Fedorova, acordes e escalas que nos fazem refletir o mistério da comunhão entre Deus e os homens. A pianista, que começou a tocar aos cinco anos de idade, é considerada uma das grandes revelações do piano mundial. O Natal é uma época bastante propícia a se fazer música devido à espiritualidade. Nesta época conseguimos despertar ainda mais sensações no público. As pessoas estão felizes e por isso o Natal é tão especial. No repertório da Orquestra Filarmônica do Brasil, obras de artistas mundialmente conhecidos, como a austríaco Mozart e o alemão Schumann. Mas se o concerto é de Natal, qual música não pode faltar? Ai, Noite Feliz. Eu sempre ouvi minha mãe e meus pais cantando e essa música eu acho muito linda. Noite Feliz, Noite de Paz, Noite de Amor Perfeita, desde criança minha. Noite de Paz, Noite de Amor Perfeita, desde 이상 de 어�ins. Noite de Paz, Noite de Amor Perfeita, desde Ав Tchau, tchau.